Bom, tivemos também uma queda de moto no Jardim Cambuí. A condutora da moto perdeu o controle de direção e caiu sofrendo ferimentos, felizmente, leves. Ela foi conduzida ao pronto-socorro pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e passa bem. Felizmente, naquele momento, não acontecia nenhum outro sinistro na cidade, porque senão não tinha contingente do Corpo de Bombeiros para poder resgatar. Isso é um fato que está acontecendo aqui em Matão. Então, se eles estão no caminhão de bombeiros, não tem gente para o resgate. Se eles estão no resgate, não tem gente para o caminhão de bombeiros. E assim fica difícil. Matão está aceleradona, show de bola com o governo Mary Kay. Vai fazer o quê?